Música Hora das estréias da semana nos cinemas, então pode rodar a vinheta. Música A Mareça Sampaio já está conosco, boa noite Mareça. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Isso é outra emissora. E aí, o que temos de bom nessa semana nas telonas? Temos sci-fi, ficção científica, gosta? Essa pergunta, tu já sabe a resposta, mas talvez alguém em casa não sabe. Não é o Alien, ainda. Não é o Alien que eu estou esperando. Está esperando ansiosamente. A sequência do Prometheus, né? Exato, não é. E qual é esse aí que eu não estou sabendo? Scarlett Johansson, então, tu gosta? Outra pergunta com uma resposta fácil. Hoje eu só estou fazendo perguntas óbvias, inclusive. Talvez que você aí de casa não saiba, mas eu gosto muito da Scarlett. Então, você aí de casa sabe quem é Scarlett Johansson? Não sabe? Então, se não sabe, vai saber agora nesse trailer por que o Bives gosta tanto dela. Vamos dar uma olhada no trailer desse filme que está gerando bastante polêmica. Vamos ver o trailer. O vigilante, a vigilante do amanhã. Vamos ver. Esse é o Major. Eu estou na sala. Eu vou entrar. Você é o primeiro do seu tipo, mas você não é invulnerável. Talvez, na próxima vez, você possa me designar melhor. Todo mundo em mim, eles se sentem conectados com algo. Connected com algo que eu não sou. O que eu sou? Você estava morrendo. Nós salvamos você. E agora você salvou outros. Eu não sei quem você truste. Você truste me, Ryan. Eu sei que eu tenho um passado. Eu vou descobrir quem eu era. Tudo o que eles te disseram era uma mentira. Quem você é? Eles não salvaram a sua vida. Eles o roubaram. A vigilante do amanhã. Muito importante esse A. É verdade. Mas eu falei ali da Viúva Negra. que deixou mais popular. Mas a sequência de filmes dela, todo mundo vai dizer, ah, só porque é bonitinha. Não, não. Ela é linda, maravilhosa, mas eu acho que ela é uma boa atriz. Ela é uma grande atriz. Ela é uma grande atriz. E vem de grandes papéis de entrega. Ela é uma atriz que não tem problema, por exemplo, fazer nu no cinema. Não tem vaidades. Vai lá e faz o papel, se entrega mesmo. Já foi indicada ao Oscar, se eu não me engano, uma vez. Não é uma atriz que aparece muito em grandes premiações, mas ainda ela é a atriz mais lucrativa da atualidade. Isso significa que ela é a atriz que os filmes têm maior bilheteria. Tem um outro detalhe dela que eu lembrei, isso da época da antiga rádio, na época da pop rock ainda, rodava bastante som. Ela canta, canta bem. Ela canta, faz bastante cover. Sim, é verdade. Era o Mark Ronson, na época. E ela é maravilhosa, não tem nem o que dizer. Não fazia dupla. E esse filme, por que da polêmica que eu falei? Esse filme é baseado no mangá e no anime e tal. E a grande polêmica, quando da escalação da Scarlet, foi justamente isso, porque ela não é oriental. Mas, ao mesmo tempo, quem defende a escalação dela diz que esse anime, essa obra, é extremamente internacional, globalizada. E ela é muito parecida com a personagem do anime, o rosto dela, porque os animes não têm o olhinho puxado normalmente. É verdade. Aliás, tem os olhos bem grandes, bem expressivos, que o traço normal do anime é esse. Então... Num mundo no futuro, como a gente vê aí, as fronteiras cada vez vão estar mais borradas. Prestar bem atenção no trailer, nada é muito identificável ali. As nacionalidades, a própria cidade, ela é um misto, é uma cidade cosmopolita, óbvio. Uma grande cidade, tem um quê de oriental, muita coisa ocidental também, é uma grande mistura. Ó, se você é mais antigo, você é jovem há mais tempo que nem eu, a Maria, você é jovem há menos tempo, você vai lembrar do Blade Runner. O Blade Runner tem a temática parecida, e já naquele mundo, já era um mundo globalizado, onde se misturavam as referências do que é oriental, do que é ocidental. E lembrando também que a personagem é um híbrido de humano com cibórigo. Então, ela pode ser qualquer coisa, porque, né? A gente conhecia na época como os replicantes. Pois é, então esse filme traz bastante nostalgia, e vamos ver se está com embargo, porque já teve as sessões do filme para jornalistas aqui no Brasil, e amanhã dá para falar se gostou ou não. A senhorita vai de cabine amanhã, então. Ah, que vida boa, hein? Não, já teve a cabine, mas o problema é que os jornalistas estavam proibidos de falar se gostaram ou não, dar a nota. Então a senhorita já viu? Até um dia específico. Eu não vi ainda, mas eu já sei. E quem viu isso, a opinião... Sem spoiler, Maria, isso aí dá problema, tá? Não, posso falar spoiler. Lembrando que o diretor, a última informação sobre o filme, é o Rupert Sanders, que as pessoas conhecem mais por ter sido o diretor de Branca de Neve e o Caçador, que também ele ficou conhecido por ter tido um caso com a Kristen Stewart, quando ela namorava o Robert Pattinson. Essa é a coisa mais relevante da vida desse diretor. Isso, lá do Crepúsculo, né? Ficou famoso por isso, tá bom. Seguimos, então. Ah, agora é um filme que é uma gracinha, já está rodando o trailer faz bastante tempo, e o título já é super sugestivo. O Poderoso Chefinho. Ai, que bonitinho, mas ele é malvadinho? É malvadinho, é malvadinho. É um bebê malvadinho. Vamos olhar? E só uma última pergunta. Vamos ver se ele é meio ítalo, americano, coitinho. Você sabe que o Poderoso Chefão era meio... Pois é, depois eu vou falar sobre esse trocadilho ali com o Poderoso Chefão, que na verdade ele tem um visual de um chefe, assim, e o trailer, e o título em inglês é Baby Boss Baby. Sim. Então, o Poderoso Chefinho ficou só para ser uma piadinha mesmo, porque ele é um boss, um chefe, um bebê boss. Vamos dar uma olhada aí, o Poderoso Chefinho. Os Templeton estavam fazendo planos para o mais novo membro da família. O quê? Conheça o seu novo irmãozinho. Mas esse bebê tem outros planos. Nós, bebês, estamos diante de uma crise. Observem, nosso inimigo mortal. Trenzinhos. Chate, os pais. Oh, parece até que estão fazendo uma reunião. Quem é a sobremesa? Ai, mas que humilhação. Dos criadores de Shrek. Eu sei que esta missão é importante para a companhia. Missão? Você fala! Ah, fora do cocô. Quem é você? Eu estou numa missão. Não há amor suficiente para dividir. Eu tenho que descobrir por quê. E ver se tem um restaurante aqui perto com um bossu cheio. Eu estou louco para comer um de atum picante. Em março. Mãe, pai, o bebê soube falar. Isso é gas. Olha, as crianças estão se entendendo. Isso é ótimo. A brincadeira acabou. Se eu não cumprir minha missão, viverei aqui para sempre com você. Tá bom, eu vou te ajudar. Mas só para me livrar de você. Deixado. Ele não brinca. Abre a boca, olha o trenzinho. Não, não. Estão olhando. Tá bom. E o Wii para você também. Em serviço. Eu não vou usar camisa de marinheiro. Você vai usar sim. O que você fez comigo? Ele não toma gracinha. Eu também comprei uma para você. O quê? Se deu mal. Da DreamWorks. O poderoso chefinho. Adorei. Só que eu acho que o nome não... Porque aí misturou com a máfia, né? Isso. A referência era o poderoso chefão. Sim. Eu acho que deveria ser o poderoso CEOzinho. Tá? É um CEO. O menino é um executivo. Você ia ter que explicar demais o título. É, mas hoje todo mundo fala, ah, é CEO disso, isso, aquilo. Ah, mas tinha que falar CEO. É, o CEOzinho. É um executivo de alta patente, né? Mas ele é meio mau caráter. Gabaritado. Demais. Esse aí não dá hora, essa. Com certeza. Muito bom, Marissa. É, esse aí... Não, não vou entrar em polêmica. Já ia falar da terceirização aqui. Esse aí terceiriza... Esse aí terceiriza, jornada tripla. Ótimo. Maravilhoso. Tá bom, Marissa. Mas engraçadinho. Muito legal. Gostei da animação. E é baseado também num livro infantil de apenas 38 páginas, se eu não me engano. Então eles criaram bastante história ali, porque 38 páginas voa. Sim. Pra duas horas de filme. M... Eu ia fazer piada com esse filme. Ah, je n'ai pas parler français. Vamos parar. Tá. Tá? Tá bom, parei. Mas olha só o título do filme. Os belos dias de Aranjuez. Não é fino isso? Uhum. Uhum. Sabe o que é legal desse filme? É um filme do Wim Wenders, que é um diretor alemão bem famoso já. Ah, fez vários documentários. Esse filme passou por Cannes e Veneza. E é um filme que basicamente ele gira em torno de uma cena. Uma cena, um espaço ali, que é um diálogo de duas pessoas. E o filme inteiro é isso, mais ou menos. Estou lembrando, a gente estava falando esses dias na redação sobre o Clube dos Cinco, né? É um filme da década de 80, com os jovens dentro da detenção, né? Dentro do espaço do colégio que botava todo mundo de castigo. O filme roda praticamente inteiro ali naquele espaço. Interessante. Não sei se tem muito a ver, mas é por aí? De certa forma, sim. Porque nesse espaço desse diálogo, eles acabam falando sobre vários assuntos. Mas é um homem e uma mulher. Daí eles falam de assuntos como sexualidade, sobre o mundo e etc. E o interessante é que esse filme é em 3D. Porque o Wim Wenders já tinha feito um outro filme em 3D, o Pina, que fez muito sucesso, sobre uma dançarina. E agora ele vem com Os Belos Dias de Arano Ruiz, que é um filme super intimista, que é duas pessoas falando, mas em 3D. E uma linguagem bem francesa, assim, de filmar. Então, é interessante, né? Esse experimento. Eu entendi bem, ela falou 3D? Sim. Nossa, agora eu preciso ver. Vamos dar uma olhada, então, no trailer. Os Belos Dias de Arano Ruiz. E de novo um ano. E de novo um ano. E de novo um ano. E de novo um bom dia de ano. Uma mulher e um homem, sobre os árbores. Como fora do tempo. O que começa? Você? A primeira noite com um homem? Não era uma noite. E ele não era um homem. Conte. Vamos verá bem. Primeiro, tudo é frio. Magnetizado? Não. Não. Acabado de desejos. E eu não contei a ninguém. É uma história? Nós nos somos maridos. Nós nos somos restos juntos. Até que não há mais de nós. Seulemos o outro. Não há mais de mais frio na Terra. Então, as consequências? Um mundo novo? As ombres das goutas de pluia. Sur os dois corpos. E eles? É assim como nunca. Ou seja, o último. Ciel e terra vão disparaître. Mas o verãoão não desaparecerá jamais. É, uma acção! Não! N'était-il pas convenu, aucune acción, seulement du diálogo? Depuis longtemps, ne reside a Aran Hues, ni roi, ni reine. Lindíssimo. Très bien. E com trilha do Nick Cave. Nick Cave trilha e ele aparece no filme. Porque de vez em quando o Nick Cave aparece, faz alguns papéis. E esse é o caso. Ele aparece na trilha e aparece como ator também. É sensacional de imaginar um filme 3D que não seja de ação especificamente. Porque todos os filmes de 3D a gente acompanha e tem muita ação para ter aquela sensação de as coisas estarem sendo jogadas em cima de ti. Mas a fotografia é muito bonita. Deve ter uma relação com esse 3D. Seu Vim Vendors, porque às vezes a gente tem essa polêmica em relação ao 3D. Porque muitas vezes ele é desnecessário nos filmes, é feito só para ganhar dinheiro, para cobrar o ingresso mais caro. Muitas vezes ele é super mal feito, deixa o filme mais escuro, ele é convertido, ele não é nem gravado em 3D. Mas ser um diretor como o Vim Vendors fez em 3D é porque ele realmente quer usar isso na narrativa dele. Sim. Então é isso que fica assim. Quem tiver a oportunidade que veja em 3D, porque não é à toa que o Vim Vendors faz filmes em 3D. Com esta linguagem que é um filme que mantém uma linguagem que a gente conhece bastante de filmes franceses, cheios de diálogo, lento e tal. Aquela coisa mais em foco no humano da questão em 3D. Muito interessante, né? Então, a Lê. Vamos para onde agora? E agora a gente vai falar de um filme que é gaúcho, um filme nacional, gaúcho, que está fazendo bastante sucesso e estreia agora. Nós já vimos esse filme no ano passado. Fomos o Guilherme, nosso diretor e eu, fomos a pré-estreia, mostramos aqui no Conexão a matéria, Central, é o nome do filme, que fala sobre o presídio central que já foi considerado o pior do Brasil, o que naturalmente o coloca como um dos piores do mundo. Sem dúvida. O Brasil viveu um caos no sistema carcerário. É, e só tem piorado, né? Então, esse filme, ele trata de algumas questões. Ali tem vários depoimentos de personalidades do meio, né? Que tratam muito sobre a questão do sistema carcerário e do caos, como Brezuska, Rolim, pessoas que já vieram aqui ao nosso programa discutir, coisas que a gente sempre debate, inclusive, sobre o caos nesse sistema. Então, o filme tem depoimentos, também tem as pessoas que vivem nos presídios, familiares, e ele chega a uma conclusão que eu vou falar um pouquinho mais depois. Mas vou primeiro mostrar o trailer desse documentário, que, na verdade, ele é, chega a ser chocante, quando a gente vê qual é a realidade do presídio central. É o que eu estou esperando a partir de agora nesse trailer, esse choque de realidade. Muitas pessoas, talvez, não tenham ideia, olham sempre a imagem em umas reportagens do Central de fora e não têm ideia do que tem lá dentro das galerias e do que acontece lá dentro, né? E a gente tem dito, lembra que há pouco tempo atrás a gente falou de um túnel, né? E se brincava, né? Infelizmente, a gente brincou com uma cena cinematográfica. E aí está o Central agora retratado na telona. Vamos dar uma olhada, então, no trailer Central, o filme. Aquilo lá é um... É um palco de terror. O cheiro lá dentro é pesado. Você vai experimentar? Isso aqui é só uma galeria. É o sofrimento. É o sofrimento da cadeia. É o sofrimento. A cadeia, no Brasil, foi feita pra pobre. Esgoto entupido aí. É um sistema barato pro governo, é um sistema barato pro Estado. E é um sistema caro pra sociedade. Tudo que se define lá dentro vai reproduzir aqui fora e vai influenciar na vida de toda a sociedade. Atira! Não atira! Aproxima! Aproxima! O período cumprido na prisão, que poderia funcionar muitas vezes pra que essa pessoa tivesse uma chance na sua reinserção, não funciona pra isso, né? Esse sistema é fábrica de bandidão. Quer fabricar bandidão? Eu conheço muitos que entraram aqui como guri chorão e que hoje mandam. Tracto. E que a princípio é tracto. O preso que aqui está, ele veio dessa sociedade. E se nós não tratarmos, ou não tentarmos fazer com que ele seja uma pessoa melhor, não existe pena perpétua no Brasil. Ele vai voltar pra essa sociedade. Cara, cheguei a dar um embrulho no estômago, imaginar que é o que foi dito, né? Você entende agora quando a gente insiste de que o sistema carcerário não está recuperando ninguém e acaba se tornando uma fábrica de bandidos. É o que a gente acabou de ver e ouvir. Sim, importante dizer que o filme é dirigido pela jornalista Tatiana Sager e co-dirigido pelo Renato Dornelis, jornalista também, nosso colega, que já veio até o Conexão falar de uma outra obra dele. E é a realidade que a gente vem apontando sempre, né? E bem o que ele falou. É fábrica de bandidão. Isso. Fábrica de bandidão. Às vezes entra com um delito menor e acaba se tornando um chefe de facção. E uma coisa bem assustadora também que trata o filme é sobre a questão das mortes nos presídios, que diminuíram muito nos últimos anos, mas daí eles colocam que as mortes diminuíram muito porque houve um acordo entre o Estado e as facções, mas que essas mortes diminuíram só lá dentro. Que as pessoas que estão no semiaberto, por exemplo, a morte foi transferida para o semiaberto, por exemplo. Então, tem todas essas questões ali dos limites entre o Estado, entre as facções, quem é que manda. A gente vê que realmente tem um acordo lá. Para conviver, tem que ter um acordo, porque senão eles tomam conta. A gente sabe, isso é claro e evidente, que o Estado sabe o que acontece lá dentro. Sim. Agora, o que pode ele fazer quando já temos um sistema, uma estrutura como essa? Pelo menos esse sistema a gente já sabe que não recupera. Só queria complementar que o filme está em cartaz então, para dar dica para o pessoal que quer ver que vale muito a pena, para a gente às vezes não falar bobagem sobre a realidade que a gente não conhece. Então, o filme está em cartaz no GNC Cinemas e no Itaú também, nos cinemas Itaú. Itaú Cinemas, que são na Zona Norte, né, Bourbon Country e... E no Vale? É, no Vale. Não, no Vale não. Está no Bourbon Country, Praia de Belas, Moinhos e Guatemi, se não me engano. Então, se você procurar, é um filme que vale muito a pena. Bom, de todas as dicas, claro, quem quer se divertir, a gente tem boas dicas, tanto para quem gosta de um cinema mais cult, para quem gosta de entretenimento. Mas acho que todo brasileiro deveria assistir esse filme para entender um pouco da nossa realidade. algo que, às vezes, as pessoas não conseguem mostrar, profissionais do jornalismo não conseguem mostrar, justamente porque não têm acesso, são interditados, seja pela facção ou seja pelo Estado. Eu vou passar aqui por trás, a Mareça, com licença... Gostou da minha Robicha? Ou melhor, vestido. Não é vestido, pô, blusinha, calça, clima de outono. Outono, clima de outono. É conjunto? É, é um conjunto, na verdade, dá para comprar as peças separadas. Aonde? Na Dicas. Não tem, então tá, vem para cá. Ah, eu tenho que chegar perto do Bives, ok? Isso, agora sim. Então, pessoal, lá na Dicas tem essas peças juntas, separadas e muitas outras peças. E queria mandar um beijo para a Odila e também para a Camila, que fez meu cabelo hoje. Ah, estragou, eu ia falar nisso agora. Gente, a Mareça sempre vem com o cabelo solto. Hoje, vocês não concordam comigo? Ela está mais bonita ainda, tem que vir mais com o cabelo preso. Ficou ótimo, gente. Fica a dica de novo. Fica a dica, tá bom? 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 Legenda Adriana Zanotto